No bairro São Raimundo, um homem usando colete de mototaxista foi flagrado em atitude suspeita. Os militares realizaram a abordagem, só que ele correu para os fundos de uma casa. No bolso da calça foram apreendidos cerca de R$ 752. A PM recolheu sacolas no telhado vizinho. Uma bolsa com 298 pinos de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 576. Continuando com as buscas, foram encontradas pelos militares duas sacolas, as quais foram jogadas no telhado vizinho. Dentro delas foram apreendidas uma barra de substância análoga à maconha, 51 pinos de pasta base de cocaína, 15 munições intactas calibre .38. Também foi apreendido na residência um binóculo, utilizado pelos autores para visualizar a movimentação e a aproximação dos militares.